Senhoras e senhores, boa noite! Bem-vindos ao voo REC9 com destino ao programa Susha Meneghel. Acomoda a bagagem de mão no compartimento embaixo da sua poltrona. Não sendo permitido colocá-lo no colo ou em cima da poltrona. A Rede Record não se responsabiliza por itens perdidos, esquecidos, sumidos. Então, tome conta do que é seu. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Sejam bem-vindos! Agradecemos a preferência. Eu queria avisar a todos os membros da melhor plateia desse Brasil. E daqui a pouco, queremos aclarar um programa mais interativo e feliz que você já participou. Senhores passageiros, solicitamos que mantenham todos os dispositivos eletrônicos celulares, câmeras digitais, tablets ligados para divulgar nosso programa em todas as suas redes sociais. Apenas não acione o flash. Suas fotos vão sair lindas porque as luzes do nosso estúdio são poderosas. Fotos sim, flash não. Não esqueçam da nossa hashtag. E para finalizar o assunto celular, por favor, coloquem no Vibracol ou no modo avião. Nada de celular tocando durante o programa. É terminantemente proibido. Para a segurança de todos, pedimos atenção para alguns procedimentos. De acordo com as normas brasileiras, informamos que não é permitido fumar a bordo. Inclusive nos toaletes e nenhuma dependência da emissora. Aliás, se você ainda fuma esse calendinho fedorento, sugiro parar agora. Fumar faz mal para a sua saúde. Comer dentro do estúdio é terminantemente proibido também. A saída de emergência está devidamente sinalizada. Em caso de emergência, mantenha a calma e aguardem as orientações da equipe de bombeiro. A equipe médica da Record também está de prontidão para o atendimento. O estúdio está equipado com os mais modernos sistemas de prevenção, como este instórdio de incêndio, detectores de fumaça. Quem quiser beber água, ir ao banheiro, é só falar com alguém da nossa produção. Todo estúdio é cercado de profissionais qualificados para a sua segurança. Em instantes, iniciaremos nossa programação. Elaboramos uma seleção exclusiva de atrações para vocês. com entrevistas, músicas, games e muito mais. E só para testar se vocês realmente são a melhor plateia de todos, repitam em voz alta comigo. Sim, nós entenderamos todas as explicações e regras. Sim, nós somos a melhor de todas as cartelhas do Brasil. Tenham todos uma boa viagem. Sabemos que a escolha do programa é uma decisão pessoal de cada fã que eu tenho. Ops, que a Xuxa tem. A Xuxa tem os melhores fãs. Bom divertimento. Bom divertimento. Bom divertimento. Como é que vai começar? Vamos assistindo, deixa eu ter um Scottie. E cazadinha um barulho!